Olá, eu sou o Bruno Cabral e você está no FUTICULT ETC. Um país arrasado por um genocídio e dividido por razões étnicas encontrou no futebol um meio de se unir e de encontrar a paz. É isso que nós vamos ver na dica de hoje. Redenção é o primeiro episódio da série Isto é Futebol, da Amazon, e conta a história de como Ruanda foi reconstruída depois de um genocídio que matou mais de um milhão de pessoas em 1994. Nos anos de 1990, a tensão ficou cada vez pior. Dizem que a frente patriótica ruandesa está em posição. A minha etilia é Tutsi, a minoria. A maior parte fugiu do país. Para entender o que aconteceu, precisamos voltar no tempo, para quando Ruanda foi colonizada pelos belgos, que usando a estratégia de dividir para conquistar, separaram os ruandeses em dois grupos étnicos, os Hutus, que eram maioria, e os Tutsi. Depois da independência em 1959, os Tutsi passaram a ser cada vez mais marginalizados. A morte do presidente de origem Hutu em 1994 desencadeou uma onda de violência que deu início ao massacre. O documentário acompanha um grupo de torcedores do Liverpool, os Reds de Ruanda, todos afetados pela violência que tomou conta do país. Vamos conhecer pessoas como Claude Romeu, que diz que muitos dos que estão ali tem apenas a torcida do Liverpool como família. E ele não está falando isso da boca para fora. Aos quatro anos, Claude teve todos os seus parentes assassinados no massacre. Depois de perder a minha família, me jogaram com os outros refugiados, sem nada para comer e nem água para beber. Mas o futebol veio para nos unir. Quando o jogador está no campo, tentando um drible, um passe, correndo, ele está feliz por dentro. Também vamos conhecer Joey, guia turístico que perdeu o pai no massacre. Foi do pai que ele herdou o amor pelo Liverpool e pelo ídolo Kenny Dalton. O gol dele, gol do Liverpool, Mohamed Salah, 1 a 0. Sempre que o Liverpool vence, eu sinto que meu pai também está assistindo e torcendo pelo Liverpool. Também conhecemos Batista, um ex-jogador do Rayon Sports, time local que havia acabado de ser campeão africano de futebol em 1994, que só escapou de ser morto porque foi reconhecido por um dos seus agressores. Me acertaram no rosto com a lateral de um facão. Eu achei que estava morto. Minha vida passou diante dos meus olhos. De repente, um garoto pequeno veio e disse, esse não é o Batista? Ele se lembrou do jogo entre o Rayon Sports e o Al Hilal. Um soldado disse, Batista, é você mesmo? Mas depois da retomada do país pelas forças de paz, o futebol foi utilizado como estratégia para unir a população. Jogos de futebol com jogadores das duas etnias aconteciam por todo o país. Com as prisões superlotadas, presos foram soltos e encontraram no futebol uma forma de reintegração à sociedade. Até mesmo as mulheres tiveram o esporte como forma de superar os traumas de tanta violência. Em 1994, as mulheres não tinham nenhuma esperança para o futuro porque elas eram as mais vulneráveis. Então eu comecei a organizar o esporte feminino, levando o futebol para todo o país. A vitória de Ruanda sobre Gana na Copa das Nações Africanas, num estágio lotado por Tutsi e Utus, foi o que faltava para a união do povo. E o mundo estava se perguntando, como essas pessoas que lutaram e se mataram podem jogar juntas? O time juntou as duas etnias, Tutsi e Utus. O documentário encerra com uma emocionante visita de algum dos personagens ao Amplio Vos, casa do Liverpool. Cantando a famosa música You'll Never Walk Alone. Esta é uma das provas de que não é apenas futebol. Gostou dessa dica? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Aproveite e se inscreva no canal. Fiquem bem, fiquem em casa e até a próxima.